A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 2 a 16 Naquele tempo alguns fariseus se aproximaram de Jesus e para pô-lo à prova perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento No entanto, desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne Assim já não são dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus uniu o homem não separe Em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outra cometerá adultério Depois disso traziam crianças para que Jesus as tocasse Mas os discípulos as repreendiam Vendo isso Jesus se aborreceu e disse Deixai vir a minhas crianças, não as proibais porque o reino de Deus é dos que são como elas Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele Ele abraçava as crianças e as abençoava impondo-lhes as mãos Deus tem um apreço imenso pela família Hoje com uma grande concelebração O Papa Francisco abre em Roma a Assembleia do Sínodo dos Bispos Que vai tratar do assunto da família e a evangelização Queremos acompanhar durante estas próximas semanas a realização do Sínodo dos Bispos Queremos pedir as luzes necessárias do Espírito Santo para os representantes do mundo inteiro Que ali se encontram durante estes dias com o Santo Padre O Papa de forma muito inteligente antecipou muitos assuntos que apareceram no Sínodo Fez uma série de catequeses sobre a família Ajudou todas as dioceses a simplificar a partir do mês de dezembro Os processos dos tribunais eclesiásticos E o Papa reafirmou aquilo que nós ouvimos no Evangelho agora A indissolubilidade do matrimônio O matrimônio celebrado na igreja com todas as condições Não pode ser dissolvido, não pode ser destruído A vivência do matrimônio Aí podemos ir a São Paulo na Carta aos Efésios Este mistério é grande porque é comparado ao amor de Cristo e da igreja Queremos manifestar a nossa adesão ao ensinamento do Evangelho E a como a igreja nos ensina a viver com fidelidade a este mandamento A estas perspectivas de vivência e de consagração a nosso Senhor no sacramento do matrimônio É a palavra de vida eterna Acesse o nosso Senhor no sacramento do matrimônio 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 Legenda Adriana Zanotto